Olá pessoal, estamos encerrando mais a última turma do ano de 2015, hoje é dia 27 de dezembro e eu quero agradecer a cada um de vocês, mostra o pessoal aí, com a dedicação que eles tiveram aqui no nosso curso, total aproveitamento, força de vontade, companheirismo, contei com toda essa garra porque vejam só, logo no dia seguinte após o Natal, todos estiveram aqui às 7 horas da manhã para a gente começar esse curso, foi um curso muito proveitoso, a gente puxou realmente tudo que tinha, tá, para que hoje, olha, são 18 horas, a gente está aqui desde as 6 e 15 da manhã então para vocês verem que o curso é um curso assim muito puxado, tá certo, é só para quem é macho mesmo para poder a gente segurar esse batente aqui, tá, eu quero que cada um de vocês aí falem vamos começar pelo 03 aí, 03, dá a tua palhinha aí para quem está nos ouvindo, dê a mensagem para quem está assistindo para se estingar mais aí com o meu curso, né? Gostei muito do curso Pode falar teu nome, eu falei 03, mas repete comigo Meu nome é Adriano Souza Cardoso, eu moro aqui em Recife e eu encontrei nesse curso conhecimento que eu não tinha Gostei muito do curso, foi muito aproveitoso e agradeço ao seu Marco Fucayori porque foi muito eficiente no que faz e agradeço aos amigos também que também tiveram presente e estou muito grato Vamos lá, o 05 vai falar, mas pode falar teu nome aí, 05 Meu nome é José Hilton, o curso foi uma oportunidade da gente no meu caso, que já tenho um pouco de experiência mas foi de aperfeiçoar, de melhorar, consertar uns erros que tinha para trabalhar, para partir aí para o mercado de trabalho para ver se a gente consegue desenrolar isso aí arrumar um trabalho aí e melhora muito, viu? Quem tiver oportunidade, tiver condições não deixe de fazer não, porque é muito, muito interessante Ok, vamos lá, 02, é 02, né? Pode falar seu nome, 02 Meu nome é Enoque, sou aqui de Recife adorei muito estar participando desse curso mas para mim, que tinha já um pouco de experiência contou com mais experiência ainda Você tinha 10 anos, né? 10 anos mas no último emprego, né? Não tinha mais ainda, então? Tenho, eu já trabalhei em São Paulo só 10 anos, só fui aqui em São Paulo tinha mais 5 Então, você, somando toda essa tua experiência aí com mais a de hoje, o que você tem a falar ainda, viu? Não, mas sempre foi sempre foi a experiência mais Eu sempre fui aprender mais Eu tenho que aprender mais e ainda tem o dia a dia que ensina daí aqui foi muito proveitoso o curso Então, de paribu Ok, muito obrigado Vamos lá, 04 Pode falar seu nome aí, 04 também Meu nome é Clayson Bora aqui em Jaboatão mesmo E como os companheiros aí falaram aí O curso é de qualidade Você que está à procura de um curso para se qualificar Tem habilitação D Tem medo de pegar um carro grande Um ônibus Feito eu Eu não tinha medo Mas eu achava que não poderia fazer aquilo Achava que não era competente Não era competente para aquela área Porque você não se sente seguro Mas no momento que você veio para cá A gente veio para cá se qualificar Pegamos um ônibus Vamos para a rua O teste é em ruas E você sente Você sente a qualidade Você sabe fazer Então, o medo você perde Aqui no curso Se você tem medo Pode vir O curso é de qualidade O instrutor também Nota 10 O curso é de primeiro Eu sei de vocês Que queiram Venham Ok, vamos lá Vamos lá, 01 Pode falar seu nome Meu nome é Edmundo Sou de Recife Digo a vocês Todos que falaram aqui Não existe mentira Tudo é verdade Você que tem a categoria D Pode vir Que não vão perder tempo Venham E outra Se não tiver oportunidade Com esse instrutor Que está dando oportunidade a gente Pode vir Que não é mentira Só isso Beleza Bom, minha gente Então vocês aí Já estão ouvindo Depoimento de quem faz o curso Tá É um curso onde vai desenvolver Todas as suas competências Tá Aqui a gente vai trabalhar A melhor performance Para que você desenvolva E você garanta O seu lugar no mercado do trabalho É que você Está investindo Em seu conhecimento Tá A partir do momento Que você faz esse investimento Você se torna diferente Dos seus concorrentes Então todos vocês Que obtêm o certificado Que eu vou certificar Cada um de vocês Você vai ter um diferencial De um outro companheiro Que não vivenciar esse processo Tá ok? Então aguardamos você Entre no site O ssdlg.com.br Ou faça o contato Conosco Através do Do telefone 81 Que é de Recife 3427 5400 3265 4307 Ou o celular Da gente Que é o 9966 3040 Contando com o 9 Na frente Tá bom? Até a próxima E aguardo vocês E aguardo vocês